Música Raque é uma sigla que significa reuso de água cinza. A água cinza é toda a água servida da casa. A água cinza é a água que ia embora do banho, de louça e de roupa. Então essa água toda passa por um sistema de filtro. A caixa de gordura tem um filtro com carvão, areia, pedra, brita. E essa água vai passar por esse filtro. Depois de filtrada, ela é utilizada para irrigar um sistema agroflorestal. Antes do raque chegar, aqui a água era difícil. A gente teria que comprar, então esperar a chuva. Aí com a chegada do raque mudou muito, porque a gente já utiliza a água do raque para molhar as plantas. Os sistemas agroflorestais é uma forma diferenciada de se produzir um alimento. Nas famílias agricultoras, através de um manejo agroecológico, pode realizar a produção de uma diversidade de plantas, realizar a conservação do solo. Porque a diversidade já vai proporcionar uma ação entre aquilo que chamamos de praga. A gente plantou uma área de agrofloresta, que são todas as plantas. Temos as plantas forrageiras, uma palma, entre outras. Além da palma, tem muitas coisas. Tem banana, tem pinha. Quando era no final do ano, a gente não tinha comida para os animais. Só que agora a gente tem. Com a água ação, a gente tem ração o ano todo. A água cinza que antes poluía, está se transformando em alimento. Para os animais e para a família. Esses réus de água cinza, eles têm contribuído para fortalecer e dar visibilidade ao trabalho das mulheres nos seus quintais. Isso vem aumentando o empoderamento familiar, sobretudo o empoderamento das mulheres. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL